Eu estou aqui pra desatar os nós As palavras que escrevo Dizem muito sobre nós Ouço a canção que fala de paixão Revelam meus segredos Como alma, coração É você a minha inspiração Porque viver não dói Amar demais não dói Ser feliz não dói Não vou deixar Que o tempo em seus braços Tenha uma medida Eu vou pedir Que as estrelas iluminem Nosso amor além da vida Não vou deixar Que o tempo em seus braços Tenha uma medida Eu vou pedir Que as estrelas iluminem Nosso amor além da vida Eu estou aqui pra desatar os nós As palavras que escrevo Dizem muito sobre nós Ouço a canção que fala de paixão Revelam meus segredos Contra o alma, coração É você a minha inspiração Porque viver não dói Amar demais não dói Ser feliz não dói Não vou deixar Não vou deixar Que o tempo em seus braços Tenha uma medida Eu vou pedir Que as estrelas iluminem Nosso amor além da vida Não vou deixar Que o tempo em seus braços Tenha uma medida Eu vou pedir Que as estrelas iluminem Nosso amor além da vida Eu estou aqui Pra desatar os nós Pra desatar os nós Pra desatar os nós Obrigado Obrigado Obrigado